Acauã Laughing Falcon Bacurau Xinta Little Night Jar Batuíro Sul American Golden Plover Beija-flor de fronte violeta Violet Capped Wood Nymph Bico de Lacre Common Waxbill Caburé Acanelado Buff-fronted owl Caneleiro de Chapéu Preto Crested Becker Carcará Crested Caracara Carqueja de Pico Amarelo White Winged Coot Colhereiro Rosiate Spoonbill Coral Falsa Se você está gostando do conteúdo do canal, deixe o joinha, se inscreva e compartilhe o vídeo Falcão Relógio Falcão Relógio Falcão Relógio Colored Forest Falcon Flamingo Chileno Flamingo Chileno Chileno Flamengo Furo Chileno Flamingo Chileno Flamingo Chileno Chileno Flamingo Chileno Mariquita de perna clara Blackpaw Warbler Murukututu de barriga amarela Tanny Proud Owl Narcissão Giant Snipe Baka Spotted Paka Pica Pau Verde Carijó White Spotted Woodpecker Socoi Amarelo Striped Back Bittern Tauató Miúdo Sharp Shined Hawk Veado Catingueiro South American Brown Bracket Baja por Anderson Tauató Miúdo Burp Mó Tauató Miúdo Obrigado.